Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como acelerar o seu download pelo QBitTorrent, tá? O famoso, conhecido QBitTorrent aí no Brasil. Tem muita gente que está usando ele no lugar do U-Torrent e realmente ele é melhor do que o U-Torrent e é totalmente livre e gratuito para vocês fazerem download e aprenderem a testarem. Porém, tem muita gente que está tendo alguns problemas na hora de fazer o download. Acaba tendo limite e eu vou ensinar vocês a tirar isso agora, tá? Antes disso, gente, por favor, dá aquela mãozinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você pessoalmente. Para fazer a instalação dele é muito simples, né? Eu deixei um link na descrição aí para vocês entrarem no site. É só baixar a versão do seu computador e fazer a instalação. Tem um vídeo ensinando a fazer a instalação, que é muito simples. Porém, se você baixou e não está conseguindo melhorar o seu download, vamos fazer algumas configurações aqui que eu garanto que vai melhorar. Então, vocês vão vir aqui em Preferências, tá? Em Opções aqui. Clicou em Opções? Nós vamos vir aqui em Download. Aqui em Download, vocês vão deixar exatamente como está o meu aqui. Provavelmente, de vocês que pegou a versão mais atual, não precisa mexer em muita coisa aqui, tá? Então, vocês vão deixar aqui a primeira opção aqui, quando adicionar torrent, as duas opções, primeiro é marcado. Aqui é para vocês mexerem no Layout. A gente não vai mexer nisso agora. Pedir para mesclar rastreadores, deixa marcado. Aqui embaixo, não vamos mexer mais em nada na parte de Download. Pode deixar dessa forma, tá? Agora, em Conexão, a gente vai mexer. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui. Eu não sei como vai estar a versão que vocês baixaram aí, se vai estar marcado, mas vocês vão fazer exatamente como está o meu aqui. Na porta de escuta aqui, ou se você tiver tendo algum problema na hora de fazer o download, você pode clicar aqui em Aleatória, ele vai mudar a porta para vocês, tá? Talvez você tenha algum problema com portas aí, você pode escolher uma porta aleatória, ele vai fazer a mudança para vocês. No meu caso, ele está usando essa porta aqui. Vocês vão deixar esta opção aqui embaixo marcada, tá? Embaixo, Limites da Conexão. Aqui é importante. Limites da Conexão. Vocês vão deixar todos os quatro marcados e vão copiar isto exato como está o meu aqui. Máximo Global de Conexões, 1.200. Vocês alterem para 1.200. Número Máximo de Conexões por Torrent, que é a segunda opção aí, vocês coloquem 500. A terceira opção, Número Global, Máximo de Slots por Upload. Coloquem 400. E o último, que é o Número Máximo de Slots por Upload, vocês vão deixar 4 do jeito que está. Tranquilo? Então, preste bem atenção. Copie do jeito que está aqui. Vamos baixando. Aqui embaixo não vamos mexer em nada. Então, nessa página aqui, somente isto daqui, tá? Tem algumas coisas de rastreadores aqui, a gente não vai mexer nisso. Velocidade. Aqui é importante. Onde vocês vão estar com velocidade, vocês vão clicar aqui com o símbolo do infinito aqui. Como? Vocês vão colocando para baixo, né? Se ele tiver com alguma opção aqui, vocês vão clicando para baixo aqui, ó. Até ficar o símbolo do infinito. Mesma coisa no de baixo. Se tiver algum valor marcado, vocês reduzem aqui, vão colocando para baixo. Ficou o símbolo do infinito. Tanto no Upload e Download em cima, quanto embaixo. Aqui, nas configurações dos limites de taxa, vocês deixam dessa forma aqui, tá? O primeiro você marca, o segundo não marca e o terceiro opção, vocês marcam. Tranquilo até aqui? O próximo aqui é BitTorrent, tá? O de vocês pode ser que não esteja marcado aqui. Então, vocês vão deixar desta forma que está o meu aqui, tá? A privacidade, vocês vão deixar as transcrições de cima habilitada. De baixo aqui, é muito importante, tá? O de vocês vão estar desmarcado aqui, ó. Vocês vão marcar, ativar modo anônimo. E é justamente para não pegar IP as coisas de vocês na internet. Então, aqui, você vai estar no modo anônimo. Fez aqui a privacidade, os quatro estão marcados. A parte de baixo aqui, Torrents na fila. Se não tiver marcado, vocês marquem a caixinha. E coloquem, deixem aqui, 3, 3, 5, tá? Se não tiver, vocês coloquem dessa mesma forma aí. A opção de baixo aqui, não contar Torrents lentos nesses limites, vocês vão fazer o seguinte. Vão alterar aqui para 10kbytes no primeiro, como 10kbytes no segundo, como 60 segundos no terceiro. Entenderam? Primeira opção, Moodin para 10. Segunda opção de taxa de upload, 10. E cronômetro, vocês vão colocar 60 segundos. Embaixo aqui, não vamos mexer em mais nada, tá? Aqui em RSS, não vamos mexer também. Vocês vão olhar da forma que está aqui. Pode deixar. Aqui a parte de interface, tá? A frente ali, para você poder mudar alguma coisa, a gente não vai mudar. Está até bloqueado aqui, mas você pode mudar, tá? Você pode clicar aqui. Ele vai clicar nessa opção e vai abrir aqui para você fazer alteração. Como mudar nome de usuário, autenticação, tempos. Mas não é necessário mexer nisso aqui agora, tá? É só para aumentar a taxa seu de download. Agora vamos em avançado. Em avançado, vocês vão procurar uma opção aqui como máximo de anúncios simultâneos, né? Essa parte aqui, máximo de anúncios simultâneos, HTTP. Vocês vão colocar em opção, deve estar como 50 de vocês. Vocês coloquem 200. O restante aqui, a gente não vai mexer em nenhuma outra configuração. Terminou isso daí. Vocês vão dar um aplicar. Um ok. E faça o teste de download. Tá? Teste que eu garanto que vai melhorar muito o seu download aí. Mesmo assim, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou ajudar você pessoalmente. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Um abraço.